E um acidente agora pela manhã deixou duas pessoas mortas na rodovia Cixateaubriand, José Bonifácio. A batida envolveu dois carros e um caminhão. De acordo com o Corpo de Bombeiros, três agentes penitenciários do Sindicato dos Agentes Penitenciários de Presidente Prudente estavam em um dos veículos e voltavam de Brasília. Morreram os diretores do Sindasp, José Cícero de Souza, de 54 anos, e Edson Chagas, de 57. O presidente do sindicato, Daniel Grandolfo, ficou gravemente ferido e foi encaminhado para o Hospital de Base de Rio Preto. Daniel foi candidato a prefeito de Prudente nas últimas eleições pelo Partido Solidariedade. O Hospital de Base informou que Grandolfo tem fraturas pelo corpo e está passando por exames. Os ocupantes do outro carro e do caminhão tiveram ferimentos leves. Ainda não se sabe as causas da batida.